E aí, meus brothers! Aqui é o Shelby, estou de volta com mais um Skyrim Mod, e dessa vez destrago o mod do Emmer Atomatoom Crafting. Bom, creio que todos, assim como eu, já se perguntaram, o porquê que Skyrim possui milhares de peças do Emmer, mas a gente não pode craftar nada com esse vasto arsenal de peças. E é exatamente esse tipo de função que o mod adiciona, pois ele é capaz de transformar você em um verdadeiro engenheiro do Emmer. E você ainda poderá fazer engenhocas incríveis com todos esses recursos. Mas caso você queira realmente ser esse engenheiro, então já pode ir começando a explorar todas as ruínas do Emmer que você encontrar por aí. Pois você vai precisar de muitas peças se quiser construir aqueles gigantes e assustadores robôs do Emmer, e de passatempo poder sair assustando os cidadãos de bem por aí. Beleza, tudo pronto, seu loot está super lotado, porque eu sei que você saiu pegando até as panelas dos do Emmer, então agora é hora de craftar. A primeira coisa que você precisa é de um recipiente do Emmer vazio, pois ele vai liberar todos os outros recipientes e vão dar origem aos outros robôs. Da mesma forma que você cria outros itens, você tem que melhorar suas habilidades de criação. Aqui é a mesma coisa, pois o mod acrescenta perks de metalurgia, na qual você evolui da mesma maneira que cria os robôs. Mas como você pode criar praticamente um exército completo de robôs, a coisa aqui deve ser toda organizada. Por isso o autor fez questão de separar os robôs em classes. A primeira e menor classe é a regular, onde ficam os Dwarven menores, como por exemplo a aranha, o bilhista e o centurião a vapor. Outra classe notável é das criaturas portico. Essas criaturas são baseadas nas criaturas normais do Skyrim, como por exemplo temos o Dwarven Worldwalker, que foi baseado em um Fauner. Outro robô interessante é o Dwarven Punisher, que foi baseado em um lobisomem. Mas a classe mais poderosa em termos de força bruta são os Legendary Creators, ou no português as criaturas lendárias. Essa classe fica ocupada pelos Chitãs, que são poderosos mais lentos e desajeitados. Você também possui alguns feitiços de reparação e de restauração, que vão lhe ajudar a reparar os seus robôs e manter todas as peças em seus devidos lugares. Mas enfim galera, mais um ótimo mod para quem gosta dos Dwarven e quer cada vez mais poder conhecer e desfrutar dos recursos que essa civilização deixou para trás. E se vocês quiserem conhecer mais mods que envolvem a temática do Dwarven, eu vou deixar alguns links na descrição de outros mods do gênero. E se vocês curtiram, é claro, deixe o seu like e o favorito, compartilhe este vídeo para que todos os seus amigos vejam e deixem sugestões de mods aí nos comentários. E não esqueçam de passar na nossa página Icecarim Mods, pois a galera traduz todos os mods aqui do canal. E galera, os vídeos agora são todos os domingos, segundas, quartas e sextas. Muito obrigado por ter assistido, valeu e tchau! Legenda por Sônia Ruberti